Chiles Calçados, aqui é a loja que vende calçados com preço de batata. Tô falando batata porque eu tô falando muito banana, né? Mas é verdade, gente, os preços tão lá embaixo. Tem lojas que tão arrebentando, não dá pra gente resistir, olha. O que que eles fizeram? Eles pegaram tênis de diversas marcas e colocaram preço só. R$ 9,95. Tá dado, né? Imagina um tênis. Esse aqui é o tênis Chiles de fabricação deles, o 33 ao 42 por R$ 12,95. Tênis, eu acho, pra você bater também num preço imbatível. Esse tênis aqui é importado, bonitão, do R$ 35,00 ao R$ 40,00 por R$ 14,95. Também é um tênis ótimo, né? Que isso aqui de velcro, bárbaro, não sei, em cadastro, né? Você que tem preguiça de amarrar, papum, já tá no pé. Esse é o pop que as crianças e as mães adoram, ele tem qualidade, é bonito, dura muito. Todos os modelos do R$ 28,00 ao R$ 31,00 e do R$ 35,00 ao R$ 37,00. Quer dizer que não tem a numeração, R$ 32,00, R$ 33,00 e R$ 34,00, tá bom? O resto tem a vontade, por R$ 14,95, também ótimo o preço. E o resto, tênis de várias marcas em até três pagamentos. Fora os tênis tem calçado feminino, calçado masculino, calçado infantil, tudo com qualidade facilitada em três vezes, não dá pra você deixar aqui, né? Você concorda comigo? Não dá mesmo. Então, olha, vai ficar nessa promoção até sexta-feira, dia 31 de março. Vai ficar aberto dia segunda a sábado das 10h às 22h. No domingo, nesse domingo, não vai abrir que é o domingo da corrida, né? Aliás, aproveitando o ensejo, a Chiles e nós do Shop Tour desejamos que os nossos meninos subam ao pódio com muito sucesso. Então, olha, aqui no SP Market, loja Corredor 48, loja 2, telefone 548-4002. No Shopping Telacos, loja C9, no Corredor do Carrefour. E no Shopping Matarazzo, loja 57. São três lugares pra você comprar calçado com preço de batatinha frita. Vale a pena, não vale? Chiles, aproveita.